E daí o mau solo E daí o mau solo Oh, 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 oh O que é isso, amor? O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só isso. O que é isso? Não glorifica o centralidade dos palcos. O que é isso? O que é isso? Eu só vou ficar em zona, ovo é meu laki game. Vamos, rocket. Oh, pode. Eu estou começando. Eu posso ir balançar. Eu sei que alguém está aqui. Vamos lá, pico, vc! F*** você! O que é isso? O que é isso? Ba-ba-man, não dá. Ouuu, não... Não, não dá um sniper. Não dá um sniper. Oh, obrigado por estar lá Dví shotgun e drum gun Ok Ok, nice, well played Trêbam body shots, but hit O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?